Há um tempo a gente já mostra aqui a dificuldade de quem trafega pelo local. Uma obra foi iniciada, mas os problemas permanecem. A nossa equipe foi lá conferir como é que está a situação agora. Uma estrada que já não tem acostamento e de vez em quando ainda surgem buracos para desestabilizar qualquer motorista. Essa é a rodovia estadual que liga o município de União a Miguel Alves. Aqui para a nossa esquerda existe a estrada que leva até Teresina, em API 112. Aqui muitos buracos. Essa terra, a pissarra que a gente vê ao longo da estrada foi colocada pela indústria de cana que existe aqui perto. Isso para evitar prejuízo nos veículos por causa dos buracos que se multiplicam pela estrada. Outro empresário que ainda está implantando o empreendimento na zona urbana de União decidiu não esperar mais. Pegou as próprias máquinas para tapar os buracos que tomavam conta da API 112 bem em frente à empresa. Ele construiu até uma galeria para conter a água que era a causa dos buracos. Esses vídeos foram gravados por ele ainda durante a obra. Eu tive que pegar umas carradas de aterro, de pissarra, porque a gente tentou até botar outra coisa, mas ia ficar muito mais caro. Então a gente tentou fazer o máximo que a gente pode. Então a gente colocou as carradas de pissarra e botei minha máquina para espalhar. E pedras também, colocamos pedra também. Não é apenas quem depende da estrada para gerar emprego e renda que reclama. Quem passa por aqui, de carro ou moto, também não quer prejuízo. É muito buraco, no inverno é muita lama e agora no verão muita poeira. E aí o carro fica no estádio que vocês estão vendo aí, todo empoeirado, muito trânsito que é muito grande. Saída é uma API que beneficia outros municípios aqui próximos. E está nessa situação que vocês estão conseguindo ver aqui também. É muito visitado realmente. A gente anda porque tem precisão de andar. É muito buraco, olha a situação aqui. Um lugar desse aqui está péssimo. Faz tempo que a gente fala dos problemas nessa rodovia. Até carro grande, até veículo grande tem dificuldade de passar. E a gente continua falando sobre essa questão ao vivo. O repórter Renan Nunes vai nos explicar o que o DER fala sobre essa obra, Renan. Pois é, Felipe. Negócio por lá está complicado. Então vamos às respostas. O departamento de estradas e rodagens disse que já tem recursos assegurados para fazer esse serviço. Resolver esse problema que está tirando o sossego dos moradores. Esse dinheiro que deve ser destinado para manutenção e recuperação desses trechos é originário de uma operação de crédito que já está liberada. Então o DER disse que até a próxima semana já vai ter esse recurso disponível para aí sim assinar a ordem de serviço para a retomada de recuperação desses trechos. Disse aqui até a próxima semana. Agora, quando a obra vai ser concluída, quando os trechos vão estar trafegáveis, o DER não enviou essa resposta para a gente. Se limitou a dizer apenas a questão da exceção dos recursos lá para a próxima semana. O fato é que tem muito motorista sofrendo com problemas nessa estrada que liga Terezinha à União. É uma via muito movimentada, mas a gente espera que a partir da liberação desses recursos previstas para a próxima semana, as obras comecem e os motoristas tenham um pouco mais de sossego. Não é isso, Felipe? É isso mesmo, Renan. A gente vai ficar aguardando aí, cobrando, acompanhando, porque esse pessoal já sofreu muito. Quem mora naquela região ou quem passa por essa rodovia diariamente sofre bastante.